Deixe seu like e se inscreva no canal para ficar por dentro de novas atualizações sobre isso. CBLOL 2023. Em reformulação, Furia se despede de quatro atletas Furia, confirmou a saída de quatro jogadores de sua equipe de League of Legends, e oficialmente uma reformulação do elenco para a segunda divisão do Campeonato Brasileiro de 2023. Gamez em publicação nas redes sociais, Furia se despediu do craque Francisco FNB, o médio Bruno Envi, o sagitariano Matheus Trigo, e o apoio Igor Rediberte. Ambos atualmente no Los Grandes Furia, em reformulação, buscará jovens talentos ao lado de Jager Gabriel Gohote, que está no elenco, desde que substituiu Ranger no Split 2 em 2022, o time contará com o craque Norberto Betão, o meia Arthur Tuts, o atirador Andrei Aiu, e o torcedor Vinicius, existem Zaios nomes, ainda não foram anunciados oficialmente pela entidade, o que deve acontecer na próxima semana. Após maus resultados no CBLOL, Furia reformulou a divisão de Lowe a partir de 2022, montando um super time cercado de grandes expectativas por parte dos nomes de peso da comunidade que assinou. No primeiro split de 2022, o Furia perdeu os dois jogos do playoff com FNB, Ranger, Envi, Neptune e Rediberte e terminou na quarta colocação. No segundo split, o jovem Gohote, promovido das categorias de base, conquistou o título de Ranger e conquistou a selva, com o experiente caçador deixando a organização no meio das eliminatórias, para jogar pelo Flamengo Luz Grandes. O Pantera alcançou o terceiro lugar. Nesta temporada, a Furia viu Neptune ser contratado do Luz Grandes e trouxe Trigo, que estava na Painga Ming, em seu lugar. Mas a equipe teve um desempenho muito pior no split 2023, do que nas duas edições questões anteriores, com uma campanha e atuações muito inconsistentes.